Fala aí pessoal, meus queridos e consagrados inscritos, estamos aqui mais uma vez em mais um vídeo extremamente importante pra vocês E eu queria trazer essa notícia aí de primeiríssima mão, na verdade eu não sei se é de primeiríssima mão Mas, eu acabei descobrindo que o nosso querido Extopia, né, será lançado muito em breve na plataforma Steam E será em português, meu querido, é isso mesmo, ele terá interface em português e legendas em português É isso aí mesmo que você tá vendo Então, se você não conhece esse incrível game ainda, galera, se você não conhece esse incrível game Eu vou deixar o link do vídeo completo na descrição E vou deixar um pedacinho pra vocês daqui a pouco, neste mesmo vídeo aí, de uma gameplay minha Minha primeira gameplay neste incrível game Bom, vale lembrar que a beta desse jogo vai estar disponível daqui a pouco, eles vão liberar o beta fechado E vou ver se eu consigo acesso ao beta fechado dele Se eu conseguir acesso ao beta fechado, eu com certeza vou trazer aqui pro canal também Porque esse jogo é lindo de bonito Pra quem não se recorda desse jogo, é aquele jogo da mulher com o bumbum perfeito, tá ligado? Aquele bumbum magnífico Mano, eu nunca vi um jogo com um personagem tão bonito igual esse aqui, mano É um Battle Royale muito zika mesmo Os carros dele também são muito massa E ele é um Battle Royale com zumbis, mano Ele tem zumbi também E detalhe, o jogo não é muito pesado É muito mais leve que Ring of the Leaves É muito mais leve que PUBG de PC Tá bem maneiro mesmo, entendeu? E ele vai chegar agora em beta, né? E possivelmente será lançado no início de dezembro ou no meados de dezembro Então fica aí a minha dica E fiquem agora com a pequena gameplay aí De um vídeo que eu trouxe aqui no canal já também Meu parceiro Que que é isso aqui, meu parceiro? Meu amigo É de engolir seco, mano É de engolir seco, mano Nossa, moleque Bem bonito mesmo, mano Esse CT é doido, deixa eu ver Tamo aí, chegamos Nascemos WSD shift pro correr Agachar, pular É... Hold... É... Hold down... Mouse or rotate view Beleza Ok, vamos lá Tamo aqui então No lobby Esse aqui é o lobby, galera Se liga aí que tamo... Mano, lembra muito um MMORPG Mas não, galera Esse aqui é um Battle Royale, tá? Esse aqui é um Battle Royale Olha que gata que ficou Nossa personagem Olha aqui que linda Olha que linda Tem essa faca aqui O detalhe dessa faca Olha, galera Que faca bonita, mano Não, ela tá muito bonita Essa tatuagem minha Essa tatuagem então Ficou mais top Não, ficou demais, mano Eu adorei essa personagem Movimentação bem bonita Lembra mesmo a mulher correndo Tem um boy aqui Olha o cara Olha o cara cheio das skins já, meu parceiro Cê é louco Tab NERB Itens Run Z Control Slow Down Pio Control faz O que é isso, meu amigo? Que que que? Meu Deus Que que significa isso aqui, senhor? O que é isso? O que é isso? Essa mulher aqui Senão a galera vai falar Que eu sou safado Demais, velho Fazer uma escada Aqui pra mim subir Fazer uma escada Pra mim subir Mano Viagem purinha Esse jogo Montar uma barricada aqui Ó Armadilha O vagabundo vem correndo aqui Esse ferro Aqui é cair na vila do peixe Cair na vila do peixe Ah, nem fudendo Já tem cara aqui, mano Já tem cara aqui Já tem cara aqui E a primeira arma que eu acho É o que? Sei lá Que arma é essa aqui? Que pistola é essa aqui, meu parceiro? Ó A movimentação do boneco É bem bonito, né, mano? Mochilinha já Achei a mochilinha Eu devo estar com o ping muito alto, tá, galera? Mas fica de boa Nossa, tá até difícil de pegar munição Problema não Vou tentar Nossa Que arma é? É um sniper, sniper Eita, moleque Pega que é sniper Pega que é sniper Como é que é? Mano, muito bem Muito bem feito Muito bem feito o jogo Achei muito maneiro já Pô, show de bola, mano Tenho uma oportunidade de jogar esse jogo aqui Muito bonito Primeira pessoa do jogo já, olha Cara, que jogaça, hein, mano? Já tô, assim Já tô, assim Tô bobo, mano Com o jogo Já tô bobo com o jogo já Tá rolando uns tiros aqui já Esse aqui é uma mira? Não, ping killer Olha, galera Eita, tem uma machada aqui, mano Deixa eu pegar essa machada Como é que eu uso essa machada? Machada é o 4 Nossa, galera Olha, dá pra Olha Olha essa machada, mano Olha Mano, essa machada aqui é top O que é isso aqui? Ah, isso é uma mochila de vermelho Caramba Moleque Que jogo maneirinho Que jogo bem feito Vou entrar aqui Ah, abre, abre Deve ter gente aqui Vou ter naipe Scope Fx7.6.2 Ah, achei um capacete aqui De algum Que isso Magnum bullets Vou botar um capacete aqui nela Vou botar um capacete Bala de Magnum Vamos pegar aqui, né? Silenciador Ah, não Supressor de flash Supressor de flash Tá bom É, só que aí Eles tem que implementar ele aqui Porque Ele não tá ali na frente, não O bagulho é grandão Na hora que eu olho Ele não tá ali É, eles vão arrumando, né, mano Vão arrumando E o jogo tem alfa, né, mano Tem muito detalhezinho ainda Tem outra machada aqui Vou botar sem colete, hein Mano, que joguinho Top, hein Vambora Save já tá vindo Tentar lute a mão um pouquinho Até agora eu não achei nenhum SM Cheirinho Aqui, ó Aqui, meu parceiro É esse aí que tá faltando pra mim, ó MP5 MK14 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 é sniper também, né Não sei Deixa eu ver MK14 é o quê? Não lembro Ah, MK14 é sniper MK14 com a certeza É sniper, mano Qual que é melhor agora? Agora eu não sei Dá, mas 72 45 A na MK14 é uma bosta Vou trocar aqui pra essa outra Aqui, agora eu tô com SMG Agora eu tô com SMGzinha Agora sim Vambora, vamos ficar aqui muito tempo Eu não tenho que vazar Esse aqui, outro superfície de flash? É, outro superfície de flash Vambora Ah, um colete, colete nível 2 Agora sim Mais bandagem Nossa, um M4 M16 Aí não Aí Deu melhor ainda Tô sem espaço, mano Tô sem espaço O que eu tenho que jogar fora? Bala de 9mm Eu tenho muita Aí Beleza Muita bala de 9mm Deixa eu pegar um Aí, foi Show, show, show Vambora pra safe O jogo tá bonitão, hein, galera O jogo tá bonitão Olha esse cenário Guys, olha esse cenário Que coisa mais linda de se ver, mano Eu vou falar pra vocês, hein Tá muito bonito mesmo Eu tô adorando Esse bumbum aqui na minha tela Ainda lindo de bonito Esse personagem magnífico Esse cenário Mano, e o jogo não é pesado não, tá? Eu devo tá rodando uns 60fps aqui Suavão Suavão Isso aqui nem se compara pro BG Muito mais leve O cenário do game também é bem bonito, né, mano Dá pra colocar pra correio automático? Dá Beleza Enquanto isso eu vou avistando aqui, né, mano Olha o céu, galera Que bonito Tá meio que de noite, né, mano Parece que o sol tava tendo embora ali, né Na hora que eu olhei Tem horário? Ah, tem hora Tem hora Agora é 6 horas da tarde, mano Olha que top, galera Ah, mano Não é possível O jogo fica O jogo fica escuro, mano Olha isso Eu vou chegar na... Ah, não A redzone não, mano Eita, caralho Nossa senhora Meu Deus do céu Vai, senhor Ai Ai Entrei Entrei Oh, mano Olha essa redzone, galera Olha Mano, olha essa redzone, moleque Olha o efeito dessa redzone Que moça sua Deixa eu sair daqui Ah Nossa, essa casa aqui nem é cópia do pub, né Caramba Caramba Não, aqui é a redzone Tem redzone mesmo É surdo, já Chega, chega Caralho, mano Mano, eu tenho que ir pra safe, velho Vai acabar, não? O que é isso aqui? Caralho, galera A redzone não acaba, não, mano Acabou Meu parceiro Achei que a redzone não ia acabar mais, não, mano Olha lá, galera A lua subindo, mano Caramba, velho Que jogo magnífico é esse, meu parceiro Carra aí, mano As ideias, galera Aí Dá uma toquinha ao carrinho Eita, não, agora Mano, não quero chamar muita atenção, não Mano, eu vou deixar essa gameplay full, velho Não vou nem editar esse bagulho, velho Falando que tem Vou entrar nessa casa aqui Tá ficando de noite, hein, galera Ficando de noite Colete 3, hein Colete 3, nu? Colete 3 aqui é bravo, hein? 1.45 Bala de 12 Deixar a porta aqui Você sabe quando vai entrar um zumbi na sua casa, né, mano? Deixa eu Deixa eu descartar um pouquinho aqui Eita Tem gente dando tiro aqui Olha lá o cara dando tiro Ó o cara dando tiro aqui, galera O cara dando tiro aqui Tá dando tiro em quem? No zumbi? Tá dando tiro no zumbi Tá dando tiro no zumbi Matei, matei, matei o vagabundo aqui E aí Ordem Saiba Bala de 12 Bala de 12 1 2 2 2 3 3 5 6 7